Chefe Suku Afaloikai, o seu presidente e a autoridade do município Viqueque, autocordena o governo central, o de Rari Terminal e o município Viqueque. Chefe Suku Afaloikai, cesário nascimento pires atetem, bisnebehala o circulação em município Viqueque, ela ia para a fatia em concentração. Chefe Suku argumenta, a tua vida em rafamento, o governo tem que Rari Terminal para o transporte público. O governo tem que Rari Terminal para o transporte público. Chefe Suku Afaloikai. Chefe Suku Afaloikai, o investimento pires atleta e. Chefe Suku Afaloikai, cedeira o transporte público, que, os empregoalistas, os empregoalistas, que, as pessoas são, como o transporte público, que, as pessoas são, que, as pessoas que, as pessoas são, e, a comunicação público, mesmo que o transporte público e, as pessoas são, O presidente da Autoridade Municipal de Viqueque é Francisco Cruz Simões Gonzaga Suárez Adetem. A autoridade identifica uma fatia em Betice e Besquem. A atuação não é bis pela estação provisória. A atuação é preocupada. A capital do município de Viqueque. A atuação é a autoridade policial. A atuação é a atuação. A atuação é a atuação. A atuação é a atuação. Construa o terminal, mas precisa o que realiza. Basílio de Carvalho, RTTL.